Música Então tu pega o telefone, me bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Música Então tu pega o telefone, me bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número Música 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 Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Para o seu contato e procura o número Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Para o seu contato e procura o número Então tu pega o telefone e bloqueia a tela